Jornal Pagodão Relíquia 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 Foi no balanço, no balanço, no balanço do canário É no balanço, no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grume te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar E não sobe fogo, fogo, sai, sai É bom pra cá, pra virar de novo Foi no balanço, foi no balanço, foi no balanço, no balanço do canário É no balanço, foi no balanço, no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar Foi quando nós estiver passando, não precisa se assustar Foi quando nós estiver passando, foi no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, foi no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, foi no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, foi no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, foi no balanço do canário Foi quando nós estiver passando, foi no balanço do canário Puerto de Juca Bota pra virar Sai do chão, chega do chão Vá ali prédio sem oito Pro de Juca Pra não ser, pra não ser, pra não ser Pra não ser, pra não ser, pra não ser Pra não ser, pra não ser donato Pra não ser, pra não ser, pra não ser Desce, embrasando Mais uma música nova Vou cantar pra cá, gente Pó, especial com você, merda Descansa tudo, bebê Mais uma música nova Chega Su, su, su Su, 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 su Su, su, su O gold não para Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pra cá Dando piscis pra zozinha É lá que anora, anora Nunca sabe que faz porta Puxa, prende Pumbum pra cima vai Peste gostoso Eu sou o cachorro Eu sou o cachorro louco Peste pra estaban Só vem passando Puxa, pega, ca E por sua menina Tendo peste cómo Eu sou o seu cachorro Jogalito na banca Puxa, pega, 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 pega Puxa, pega, 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 pega Puxa, pega, 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 pega E por sua menina Puxa, pega, ca Só vem passando Puxa, pega, ca Oi gente, boa noite com Jesus Mas o bonde passou, tipo locomotiva Jocando fumaça pro ar E dando pistil pra sua indireta Ela que é nós, porque sabe que não as porta Oi puxa O bom pra cima vai, caixa gostoso Eu sou o canário, eu sou o caixão de louco Eu sou o canário, eu sou o canário Eu sou o canário, eu sou o canário New Music TV Vira o pé, vira o pé, vira o pé, vira o pé Boa noite, coitinha, suje Tenso um, tenso um O pão de passos, tipo locomotiva Joga com fumaça pro ar, dando um pício pra sentir Ela quer nós, porque sabe o que nós porta Puxa, pende, 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 pende Pega, pende, pende, pende O meu braço em barra, meço, meço, meço Eu sou o meu braço, meço, meço, meço Eu sou o meu braço, meço, 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 meço Eu sou quem é sempre a ser a dor Pega, pende, 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 pende Pega, pende, pende, pende Só tem traçador, eu sou o seu cabelo Quebra, 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 quebra Seria mais um ponte, passou Tipo um automotivo Só canto um, passa pro ar Ando com o seu traçador, ela tem nós Porque sabe que não é só atar Vou puxar, vem Vou puxar, vem Vou puxar, vem na vaga Mexe, 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 mexe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Eu sou o seu cabelo Quebra, quebra, quebra Põe, 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 p Isso é bom? Estamos juntos! Vai ao povo de Akazutiba! Um, dois... Três, dois, dois, três, 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 um. Sem prazer! É só que é deputado! Perda, 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 perda! É bom dizer, é bom! É bom dizer, é bom! É bom dizer, é bom! Esse sonho é diferente, hein? Olha, coloca o capacete aqui na vida rara 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 Música Boca do jeito doz Música 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 Rebolagem Rebolagem É o escarone, cortinha, novinha da crufazeira É sofrir Quebra, 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 quebra É sofrir, é sofrir, é sofrir, é sofrir, é sofrir, é sofrir Trio Gold Prime Pipoca do Canário, 10 anos A caixa ultima tá convocada também Tu vai ficar de pé na pala Depois de treinar em cima da pecada Tu vai ficar de pé na pala Depois de treinar em cima da pecada Tu vai ficar de pé na pala Depois de treinar em cima da pecada Trio Gold Prime Pipoca do Canário, 10 anos No pincel Pé na colar Tu vai ficar de pé na pala Ela vai chocar Depois de treinar em cima da pecada Ella vai chocar Vem par de frente ou de ba-da Ela vai chocar Vem par de frente ou de ba-da Ela vai chocar Vem par de frente ou de ba-da Oi, oi, depois que te pegue, ensina da minha cama Fica aqui dentro da casa, te pergunto hoje, eu vou pegar, ensina da minha cama Ô, morena, gostosa, quer ir lá pra casa Fazer a quebra, ver a de luz apagar Ô, morena, gostosa, quer ir lá pra casa Fazer o amor gostoso lá na minha pedra Ô, morena, gostoso lá quer ir lá pra casa Fazer a quebra, ver a de luz apagar Fazer o coração pro cara aí Não ouvi a nossa, de você até pra ver avivir, não fail Não vai ficar de pé na pampa Ronda-se o que te pega em cima da minha cama Ronda-se o que te pega é cima da cama Ô, morena, gasta que ainda pra cá Fazer a querta do que a de luz da bacada Ô, morena, gasta, pandeira pra vaca Fazer amor gostoso lá na minha terra Mas ela vai jogar de lado direito Faz o coração pro caralho aí Tu vai ficar de pé na palma É do jeito do caralho Tu vai ficar de pé na palma Qual é o que eu te pegue sem matar minha cama É do jeito do caralho É do jeito do caralho É do jeito do caralho Vai, por favor! E seu risco, é do jeito do caralho E seu risco, é do jeito do caralho New music to the day Em cima, pula, pula Entre quatro paredes ela só quer o canaçuta Entre quatro paredes ela não fica em canaçuta Entre quatro paredes ela não fica em canaçuta Entre quatro paredes ela não fica em canaçuta Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula É do jeito do canário Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Entre quatro paredes ela não fica em canaçuta Não tenho nada, eu não só tenho nada Não tenho nada É sempre a turma do que eu怎麼了 Authenticatar lists Eu gosto muito de passar Ela me conhece Pera, pera, pera Pega a maquete Pega a maquete Quer, tem quatro paletes Ela tá frio de cama suntan Brinca do palé deBuRantELA, dá brincamassar Vesté Bouter de Breadela, dá brincamassar Obrigado pelo carinho Vai, vai, vai Em cima fura, fura 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 Vai, pão, vai, pão Eu tô em Cajutiba, tá ligado? Vai, pão, vai Eu tô em Cajutiba, tô em Vigilio Cajutiba, tá ligado? DADO Mano Uruguai Em uruguai Apaga a luz que eu vou der pra mais uma vez Apaga a luz que eu vou der pra mais uma vez Apaga a luz que eu vou der pra mais uma vez Apaga luz que eu vou quer dar mais uma vez Apaga luz, apaga luz, apaga luz Apaga a luz Apaga a luz que eu vou quebrar mais uma vez Apaga a luz que eu vou quebrar mais uma vez E eu vou quebrar mais uma vez Ele canasta, encosta, encosta, encosta O canário tem a cheia que te deixa fraca Esse é o canário, quem é assim é quem te deixa fracinha Todo tatuado e eu fico fracinha A cara do freio e eu fico fracinha Eu sou o canário e eu fico fracinha O barco dobrado e eu fico fracinha Olha canário, seu marreto Esse é o canário, seu marreto É, 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 é Esse é o canário, seu marreto Esse é o canário, seu marreto Ela gosta do vagabundo, vagabundo, vagabundo Jovem Black Ela gosta do vagabundo, vagabundo Ela gosta do vagabundo, vagabundo Cria da favela, pique prostituto Ela gosta do vagabundo Cria da favela, pique prostituto Cria da favela, cadê, cadê, cadê Tem mulher solteira aí Ela gosta do vagabundo Ela gosta do vagabundo Não quer dizer que as mulheres gostam de marginais, nem de ladrão, nem de fora da lei, não é isso Quando eu digo elas gostam do vagabundo, é a mulher que gosta do cara cheiroso Com a barba alinhada, o cabelo alinhado, bem arrumado Aquele vagabundo positivo, vem aquele vagabundo com aquele perfume Aquela camisa que eu gosto, é disso que eu tô falando É o cria, mas só tem um detalhe, só os cria da favela tem esse tempero que elas gostam O gold não para Ô cria da favela, pique praxe tudo Cria da favela, pique praxe tudo Cria da favela, pique praxe tudo O cria da favela, pique praxe tudo Ela gosta do pássaro Vá, 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 vá O cria da favela, pique praxe tudo Cria da favela, pique praxe tudo Cria da favela, pique praxe tudo O cria da favela, pique praxe tudo Cadê o clube? Cadê o clube? Olhou e foi! Tá banheiro, né? Vem aquele partito Cria da favela, pique praxe tudo Ô Criança da Favela, briga pra Chitoto 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 Faz o coração pro canaio aí a caixa de tira, pai É o quê? Ela gosta do vagabundo, vagabundo Ô Criança da Favela, briga pra Chitoto Ô Criança da Favela, briga pra Chitoto Vai fi! Ô Criança da Favela, briga pra Chitoto Ô Criança da Favela, briga pra Chitoto Música Vai citando, 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 vai citando Te chamei pra vir pra minha base O bagulho é louco, o bagulho aqui é de verdade Vai fazer amor no bar do mar Pra tacar o meu bar do caro é louvendo verdade E que te pegue a parte da vontade New Music CD Por aqui é de verdade O bagulho é louco, o bagulho é louco, o bagulho é louco O bagulho é louco, o bagulho é louco O bagulho é louco, o bagulho é louco, o bagulho é louco Conta aquelas coisas que nós fazemos em piedade Conta não, só tem menino selvagem Conta aquelas bocas que nós fazemos em piedade Conta não, só tem menino selvagem Conta não, só tem menino selvagem Conta aquelas bocas que nós fazemos em piedade Para quem é liberdade E tudo com todo o Cardino Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Observando tudo com o meu copô na mão O cravo tá batendo e vem na venda balançando Que maloca de quebrar Por mais que eu não devolhe pra Deus com o caminhão Vou refrescar somente o que eu não é não Ela tem a minha padeira é sinto suave E verdeo na vontade e budayação Por que o cravo tá batendo Arrebenta balançando O couro tá comendo Vai, 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 vai e vai no chão Nói, o velho, velho, velho Para o seu bebê Para o seu bebê Para o seu bebê Foi só de caça, foi Moon encies Oi, gente. A toinha, foi a novinha. Foi a novinha. A toinha, a toinha. A toinha, cê na mama. O mundo sabe de ter o mundo. Toma a sua capa, quebra bem. Quebra, 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 quebra. A toinha, faz o coração pro canal. Beijo. Oi, a novinha. Foi a novinha. Foi a novinha. A novinha, cê na mama. Todo mundo sabe. A novinha. Certa, 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 certa. Certa, 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 certa. Certa, certa, certa. A novinha. Oi, a novinha. Oi, a novinha. Ooooooo. New Music TV. Oi. O – O O O Olha o balanço do canário, venha, venha E tá ok, é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chapão Sua maquinha de piquinha, maior pressão Tava querendo rever Toma, 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 toma Toma, 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 toma E boraê, trinchaê, esse cadete é de prazer Faz o que quiser fazer, paga, deixa o que quiser Hoje o papi vai fazer Vem, 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 vem Eu disse, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 E dá, 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 dá Gostei no entende prazer Faz o que quiser fazer Hora até subir e vencer Nuta que faz assim Venha, 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 venha Toma, 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 toma Quer, quer, quer walking Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tome, ejita, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma New Music CD Ela quer sentar pra mim, eu vou agir com o que eu vou Na gargança não vinha dentro do gol E xingou com esse pouco eu vou amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, eu vou agir com o que eu vou Na gargança não vinha dentro do gol E xingou com esse pouco eu vou amassar dentro do gol É a novinha que me esculagou, olha como que o jogo virou Bate a M com a gente em casa, mas ela só quer ouvir o que tentou Me deixou junto a me perguntando, por que que a vida é assim? Nosso papo chego de novinha e eu gosto de enterrar em sozinho E ela quer sentar pra mim E eu vou agir com esse pouco eu vou amassar dentro do gol E ela quer sentar pra mim, eu vou agir com o que eu vou E eu vou agir com esse pouco eu vou amassar dentro do gol E eu vou agir com esse pouco eu vou amassar dentro do gol E eu vou agir com esse pouco eu vou amassar dentro do gol Música Meu Deus e tu como o dia Cinco da manhã Procurando um raro pra lá Menos sabendo que ela não vai atender Eu tô aqui pra juntinho Ô favela pra sofrer Chorei, tô lá na minha quebrada Eu chorei, tô lá na minha quebrada Eu chorei, tô lá na nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha irmã Chorei, tô lá na minha quebrada Eu chorei, tô lá na nossa música lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei, se sacude o bebê Chorei, chorei, chorei Chico da manhã Procurando um raro pra lá Eu chorei, tô lá na minha quebrada Tô procurando um raro pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na cartazena mas com a mentirela Ô favela Sofrer Chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei Saudade da minha morena Eu chorei, tô lá na minha quebrada Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varei Ai, 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 quebrada, jorê Quando tô falando essa música me vem Jorê, 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 jorê Saudade da minha varei, jorê É do jeito do canário, pá, pá, pá É do jeito do canário, tá ligado, pá, pá, pá Jorê, 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 jorê Júlia, Jorê, 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 jorê Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que cantou pra ela Vai, vai, e aqui a porra, dedo a néle Vão, vem, pandindo no mal, com carinha de nenê Pandindo no mal, com carinha de nenê Foi meu mall Vou cortar linha direita É foche, foche bem Fente, foche bem Em féusem, em féusem Em féusem Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, tudo pra ela E aqui a porta abertura Na porta de quadro Tem tanto um brau Bocaria de neném Não é só carinha de neném Boca do brau Boca carinha de neném Foge, foge Que putaria Que putaria Foge, foge Fog bem Foge, foge Fog bem Fog bem Fog bem Fog bem Fog bem É essa a cor Sim 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 Chama, Rodrigo E aí, atajutiva O Gold Não para Eu faço reggae no meu apê Meu vizinho Chama, Chama Faço reggae no meu apê E o meu vizinho Chama, Chama Conspirando Chama, Chama Conspirando Chama, Chama Igor Canário Meu parceiro, eu tô bolado Só tem X9, cago em te atrasalado Esses bocas de cocô Alemão conspirador No coto ver no sentido Mil de um E como um dono sou feito trem Se vier bem contra esse mal Eu tô vacinado Deus tá do meu lado, nem vem A inveja que você tem Pra mim não vem contra esse mal Eu tô vacinado Fique ligado Eu faço reggae no meu apê Eu faço reggae no meu apê E o meu vizinho Chama, Chama Chama, Chama Eu faço reggae no meu apê E o meu vizinho Tchau, 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 tchau Eu faço rap no meu apeio Mesmo que eu tô conspirando Só, só tá conspirando Só, só tá conspirando Só, só tá conspirando Vai, corcandário Meu parceiro, eu tô botado Só tem X9, cago em te atrasalado Meu parceiro, periquito Esses bobos de cocô Alemão, conspirador No mundo ver o sentido E como tudo, eu sou feito trem Se vier sem contra esse mal Eu tô fascinando Deus tá do meu lado, nem vem Aí, veja que você tem pra mim Não vem contra esse mal Eu tô fascinando Eu faço rap no meu apeio Meu vizinho, vizinho Só, 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 só Eu faço rap no meu apeio Deus tá conspirando Só, só tá conspirando Só, só tá conspirando Só, só tá conspirando Só, 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 só Mas, periquete Quero e chope o que eu tô querendo Só, só, só Só, só Eu faço rap no meu apeio Meu vizinho, vizinho Só, só, só tá conspirando Só, só tá conspirando Só, só, só Só, só tá conspirando Oi, corcandário Meu parceiro, eu tô botado E o X9, cago em te atrasalado Periquito Esses bocas de cocô Alemão conspirador No cotovelo Ficou muito ouro Só, 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 só Se vier bem contra esse mal Eu tô fascinando Deus tá do meu lado, nem vem Aí, veja que você tem Pra mim não vem contra esse mal Eu tô fascinando Eu faço rap no meu apeio Meu vizinho Só, só Eu faço rap no meu apeio Meu vizinho Conspirando Só, só tá conspirando Só, só tá conspirando Só, só, só Tá conspirando Só, só Eu faço rap no meu apeio Meu vizinho Só, só Eu faço rap no meu apeio Só tá conspirando, só tá conspirando, só tá conspirando Oi, meu canário, meu parceiro eu tô bolado Só tem x-dope, cagoente, atrasalado Esses poucas de cocô, alemão conspirador No mundo pelo E como o dono, só foi de trem Se vier até calhar esse mal, eu passei na dor Hoje eu tô do meu lado, nem vem É a entrega que você tem pra mim, não vem Eu tô fascinando, fique ligado Eu faço o reto do meu apeio, meu vizinho Só tá conspirando, só tá conspirando Só tá conspirando, só tá conspirando Só tá conspirando, só tá conspirando Só tá conspirando As vírgicas se querem, só porque eu tô cantando Só tá conspirando, só tá conspirando As vírgicas se querem, só porque eu tô cantando Eu tô cantando, só tá conspirando Eu tô cantando, só tá conspirando Oi, meu canário, meu parceiro eu tô bolado Só tem x-dope, cagoente, atrasalado Tô periguido, esses boca de focô Alemão conspirador, tô tudo bem no sentido Como o dono, só foi do trem Se vier até calhar esse mal, eu tô vacinado Eu já tô deu, dado nem vem Aí, veja quem você tem pra mim Não vem contra esse mal, eu tô fascinando Eu faço o reto do meu apeio, meu vizinho Só tá conspirando, só tá conspirando As vírgicas se querem, só porque eu tô cantando Eu faço o reto do meu apeio, meu vizinho Só tá conspirando, só tá conspirando Vai, 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 vai Bora! Um, dois, três, dois, já Tira o pé! 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 Tira o pé!